Fernando, 32 anos, nasceu em Balneário Camboriú, formado em Publicidade, profissão, publicitário e empresário, mora em Florianópolis há 10 anos. Rodrigo, 33 anos, é de Porto Alegre, formado em Direito, profissão, advogado e empresário, mora em Florianópolis há 7 anos. Talissa, 25 anos, é natural de Erechim, formada em Administração, profissão, administradora e empresária, mora em Florianópolis há 7 anos. Rodrigo, Talissa e Fernando, eles nasceram em cidades diferentes, cada um tem um jeito, uma maneira de viver, mas eles também têm algo bastante em comum. A história deles se cruzou e não é porque escolheram a mesma cidade para estudar ou para morar, é que na veia desses jovens corre o mesmo DNA, o do empreendedorismo, uma palavra bem íntima de Florianópolis. O Fernando e o Rodrigo se conheceram em Londres. A amizade, que começou na Europa, se manteve firme e forte quando eles se reencontraram em Florianópolis. Aqui, a veia empreendedora aproximou ainda mais os amigos, que decidiram em 2010, abrir uma empresa de alimentos saudáveis, inspirada em uma rede londrina de fast food saudável. A gente empreendeu aqui por ser uma cidade que aceita bastante ideias de fora, uma cidade jovem, uma cidade que tem esse espírito de natureza. A gente foi fazendo e acho que a história foi nos levando e a gente foi andando de acordo com o que acontecia. A gente fechou primeiro com rede de mercado. A nossa ideia era a loja desde o início, mas a gente acabou indo para os mercados, porque foi o caminho que aconteceu e foi tudo na base do empirismo. Então, depois de uns dois anos, a gente percebeu que tinha que se profissionalizar. A gente começou a buscar ajuda externa, de consultorias, enfim. A primeira moeda de R$ 1,00 faturada pelos empreendedores está guardada e com a etiqueta do dia em que tudo mudou na vida de quem escolheu Floripa para estudar, morar e empreender. Além de ser uma cidade bonita por natureza, uma cidade que hoje apresenta um crescimento, uma vinda de bastante pessoas de fora para cá. A gente acredita que aqui é um local ideal para a gente poder expandir o nosso modelo de negócio de alimentação saudável. Os 60 itens vendidos nas duas lojas que eles têm em Florianópolis são produzidos na fábrica da empresa, no bairro Carianos, também na capital. Eles empregam 35 pessoas e planejam expandir o negócio e até o fim do ano querem abrir outras três filiais para comercializar os alimentos. A gente espera na cidade, pelo menos, dobrar de tamanho até o final do ano e, posteriormente, a gente tem a intenção de abrir até o final desse ano cinco lojas aqui em Santa Catarina, sendo quatro aqui na cidade e uma em Balneário Cambori. A Thalissa deixou Erestim para estudar em Florianópolis. A família não tinha condições de ajudar ela a se manter na capital catarinense. Então, a gaúcha arrumou um emprego em uma pizzaria onde aprendeu a caminhar com as próprias pernas. Até que, depois de prestar uma consultoria em uma hamburgueria, virou sócia do negócio. Isso em 2015. Eu sou empreendedora, acho que desde criança, desde pequena, eu vendia minhas toalhinhas e aí eu fazia artesanato e eu saía de porta em porta vender e fazia escoteiro, daí fazia biscuit. E eu amava essa dinâmica de saber ah, hoje eu vendi mais que ontem, amanhã eu tenho que vender tanto. Na época eu queria comprar bala, chiclé e boneca, mas a dinâmica acaba sendo a mesma sempre, né? 14 pessoas trabalham na hamburgueria da empreendedora de mão cheia e que trouxe o social para o negócio. A cada lanche vendido, uma parte do valor vai para entidades filantrópicas. E a inovação social deu resultado, inclusive, no crescimento da empresa. Quando tu trabalha por uma coisa que é maior que você mesmo, é diferente de trabalhar para vender hambúrguer. É diferente de trabalhar porque eu preciso ter um faturamento X para pagar meu custo. A gente trabalha porque a gente sabe que vai construir alguma coisa e que vai trazer alegria para alguém, que vai tornar Floripo um lugar melhor. Então isso dá muito ânimo, assim, de acordar cedo, dormir tarde, não almoçar e fazer tudo o que precisa ser feito. As estatísticas comprovam a vocação empreendedora de Florianópolis. Em 2006, o número de empresas abertas na cidade aumentou 13%. Outro dado positivo é o de fechamento dos negócios, que neste mesmo período caiu 50%. Floripa também se tornou um importante polo tecnológico, setor que tem atraído muitos investidores. São duas coisas muito importantes, né? Primeiro, a qualidade da nossa mão de obra, que é uma qualidade muito boa. Isso chama atenção principalmente das empresas que vêm do eixo Rio-São Paulo. E segundo a nossa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores atrativos da cidade. Mais de 60 mil empresas de prestação de serviços, onde o empreendedorismo é a marca forte do negócio, estão instaladas por aqui. São elas as responsáveis por injetar na economia de Florianópolis 122 milhões de reais por ano. Isso só em arrecadação com o ISS, o Imposto sobre Serviços. Mas tem outro detalhe nessa história. Os seis maiores arrecadadores deste tributo são da área de tecnologia. Mas só as belezas naturais e a magia incontestável dessa ilha não são mais diferenciais para atrair os empreendedores. É preciso vencer alguns embaraços burocráticos, como o tempo de abertura de empresas, que passa de 150 dias em Florianópolis. Um dos principais entraves que a gente percebe aqui em Florianópolis, nessa conversa que a gente teve, é a questão do tempo de abertura das empresas. De que forma que vocês estão trabalhando para que esse tempo diminua e atraia mais empreendedores para a cidade? É, realmente é um fato. Nós estamos trabalhando em parceria com o SEBRAE Santa Catarina, através de um planejamento de ações, onde nós vamos, a partir desse planejamento, desse estudo feito pelo SEBRAE, em parceria com eles, tentar diminuir esse tempo de abertura de 150 dias, que é hoje em média. Nós chegamos a casos aí 210 dias, para um esforço para 45 dias nesse primeiro ano. A meta é que, nos próximos anos, uma empresa não leve mais de cinco dias para formalizar o negócio em Florianópolis. Segundo o estudo feito pelo SEBRAE, somente agilizando e melhorando os processos dentro da prefeitura, nós já conseguimos aí algo em torno de 60 dias de start, de melhoria desse tempo de abertura de empresas. Em 2014, Florianópolis liderava o ranking das cidades mais empreendedoras do Brasil. Desde 2015, fica na vice-liderança do índice feito pelo Instituto Endeavor, atrás somente de São Paulo. Mas, se depender de empreendedores como o Fernando, o Rodrigo e a Thalissa, a Floripa, que chega aos 344 anos, logo deve voltar ao topo desta lista. Afinal, quem tem uma ilha da magia, nunca perde a majestade. Fica inspiradora, assim, é maravilhoso morar aqui. É uma cidade linda, sabe? E, enfim, é aconchegante. Florianópolis, uma única palavra. É, linda.